MÚSICA 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 Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da crua meia Mas veja só, você é a única que não me dá valor O fogo verde lá no cima do outro que eu ainda quero ter Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Porém não é pecado seu falar de amor Se eu não me senti, me assente e me importou Eu é com o que eu quero que se quiser Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada Tem um minuto nas mãos, mas não tem nada